Fala galera, esse é mais um vídeo de vlog Vocês conseguiram de tanto me perturbar Eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o vlog do filme Homem de Aço Eu não fiz esse, não tinha feito esse vídeo ainda Porque a decepção com o filme, minha decepção com o filme foi muito grande E eu não queria deixar ninguém nervoso por causa disso Se você viu o filme e você gostou, é porque você não analisou o filme direito E eu vou passar direitinho aqui pra você porque esse filme é muito, muito, muito fraco É provavelmente o pior filme de herói Eu acho que só não é pior do que o filme anterior de Super-Homem Que foi lamentável, esse eu acho que é pior ainda do que o filme anterior Tá bom, não sei, talvez esteja no mesmo nível Mas o filme de Super-Homem não pode estar nesse nível, cara Super-Homem é um dos principais heróis da história Todo mundo sabe que eu pego um pouco no pé do Super-Homem, mas eu não odeio Super-Homem Eu gosto dele, só gosto mais do Batman do que do Superman E eu acho que faz muita coisa errada e tal Mas esse filme tá todo errado, todo errado Eu vou passar um por um ponto do que estava errado nesse filme E já vou falando, ódio nos comentários é bloco Eu não quero fazer esse vídeo pra me estressar Eu vou aqui falar minha opinião sobre o filme porque ele é muito fraco Principalmente pra quem é fã de herói há milhões de anos Milhões de anos também não vou exagerar, mas há muito tempo como eu Não dá pra você tolerar e dizer que esse filme é bom Não dá Vai ter muita gente que vai falar Ah, Dave, mas esse é um filme de origem que não sei o que Bom, ele não é um filme de origem, né? Mas essa não é a parte que eu tô reclamando, não Até porque a parte que eu mais gostei do filme foi o início Lá em Krypton, mostrando como Krypton foi destruída Como o Zod tentou dar o golpe Como o Jorel mandou o Clark pra terra Essa parte foi ótima, foi legal Isso aí não teve problema Só que, pra começar, eles mudaram totalmente a história do Superman Totalmente a história de vida dele Como ele cresceu, como ele fez as coisas Totalmente diferente Cagaram pra história, literalmente E ainda fizeram tipo de, alguns personagens jogaram assim Tipo, o Jonathan Kent morreu de idiotice, eu vou falar Vai ser um ponto por um Eu vou escrever aí na tela cada ponto Por que eu não gostei, o que eu não achei Vamos lá logo pra não ter discussão sobre isso depois Bom, já vou avisando que vai ter spoiler, óbvio Eu tô aqui pra fazer o filme Bom, vamos lá Primeiro ponto, cadê a Kryptonita? Todo mundo sabe que a Kryptonita foi um pedaço de Krypton Que vieram juntos com o Clark Quando ele chegou aqui, acumulou um monte de pedaço de meteoro Junto com a nave do Clark Bateu aqui na Terra E aí a pedra que veio pra cá lá de Krypton Sofreu uma teoração devido à radiação terrestre E é a fraqueza do super-homem Cadê a Kryptonita? O super-homem chegou aqui na nave limpinha Limpinha, perfeita Caiu, não tem nada O Zod veio com aquele bando de nave também e não trouxe nada Então não tem Kryptonita no planeta Terra Porque Kryptonita não é uma... Uma pedra da Terra Não é, veio lá de Krypton Então pra mim isso já começou por aí Como é que você faz a história do super-homem sem a grande fraqueza dele? Não tem fraqueza do super-homem porque não existe Kryptonita Já começo por aí Dois O pai do Clark, o Jonathan Morre de bobeira Parece que foi zoeira que ele resolveu fazer Foi a porra de um tornado de Malville E esse tornado foi reproduzido em muitos e muitas histórias do super-homem Que aconteceu o tal tornado O super-homem foi uma das vezes que ele atuou como super-homem e tal Só que dessa vez não Né? Ele estava no carro, todo mundo foge O Clark foge, o Jonathan foge E a... Marta foge Só que ele chega Ah, esqueceu um cachorro no carro Ah, o Jonathan vai lá pra salvar Não deixa o Clark ir Não deixa o Clark salvar ele E quando o Jonathan tá... Porque... Ah não, ele não pode aparecer Pô cara Ia lá, salvava o bicho e voltava Ele não ia ser afetado Ele não precisava mostrar os poderes dele Essa paranoia que o Jonathan tinha Levou ele à morte Isso foi muito idiota Foi a morte... Assim, o Jonathan Kent já foi morto Em diversas coisas Por diversas maneiras Mas nesse filme Foi a maneira que ele foi morto Mais estúpida Que eu já vi na minha vida O Clark podia ir lá pegar o cachorro Eu não tô falando que o Jonathan não poderia morrer Pra proteger o segredo do Clark Não, poderia Mas do jeito mais bem feito Esse jeito foi imbecil Imbecil Sabe? E era o pai dele Ele realmente achava que era mais importante isso Ia lá, salvava Dava um jeito, maluco Ou então Depois se metia no meio do tornado Só pra salvar o pai Ninguém ia ver Tinha maneiras de salvar o Jonathan Mas ele preferiu morrer Porque foi salvar o cachorro E machucou a perna Não conseguiu sair E não quis E falou assim Não, Clark Não vem aqui não Não me salva não Ah, pelo amor de Deus Tá, para Para Vamos lá 3 Quando a Lois Lane É quando a Lois Lane não, desculpa Quando o Superman É chamado pelo Zod Que o Zod faz um anúncio Em televisão nacional Ele intercepta o sinal E fala que quer que o Kalel se entregue Em não sei quantas horas Porque ele tem o tal do Codex Que é toda informação de Krypton Que ia ser suficiente Para eles recriarem Krypton Né, legal Aí fala para o Kalel se entregar O Kalel vai lá Se entrega E aí quando o Kalel se entrega A Faora, né Uma das generais lá do Zod Chega para o Para o Para o Clark e fala A Lois Lane vem também Por quê? Por quê? Qual foi a explicação Para a Lois Lane Subir naquela nave? Ela não fez nada A verdade é Que parece que os roteiristas Fizeram um filme de trás para frente E esqueceram de um detalhe E resolveram enfiar isso Porque o que aconteceu? A Lois Lane foi lá para cima E o Jorel apareceu para ela Porque o Clark Deu a chave Aquela chave maluca lá Com o símbolo do Jorel Para ela E ela ativou isso E o Jorel veio para ela Apareceu para ela E falou para ela O que ela tinha que fazer Para derrotar Os Kriptonianos Foi para isso Que ela foi para a nave O Zod Que pegou ela para isso Para o Jorel contar para ela Como derrotar Os Kriptonianos Cara Ela não fez nada Ela entrou naquela nave Deixaram ela presa Numa sala E acabou Ninguém foi lá Para fazer nada O que eles queriam Com a Lois Lane Me explica Não consigo entender Porque eles já tinham Pego o super-homem O super-homem estava fraco Lá dentro Só outra coisa que a gente falar Mas aí está Se a Lois Lane Não fosse para lá Não tinha como ela descobrir Como derrotar os Kriptonianos Ai meu Deus Próximo Vamos para a próxima Vamos para a próxima Bom Super-homem fraco Em 5 minutos Isso é uma discussão Eterna Que todo mundo tem Ah se apagar o sol O super-homem ficar fraco Fica Mas quanto tempo Demora o meu ficar fraco Então não fala Não Fica anos Assim Ah outros falam Ah um dia Mas nunca 5 minutos O super-homem subiu Para a nave do Zod E por ele estar Dentro daquela nave Que teoricamente Reproduzia A atmosfera de Kripton Ele ficou fraco Meu amigo Os poderes do super-homem Vem da radiação solar Do sol Amarelo Que se foda A atmosfera de Kripton E outra coisa Tudo bem que lá Estava fechado E não tinha o sol Não tinha Mas Como é que ele perdeu Os poderes dele Em tão pouco tempo Ele ficou fraco Do zero E é ilegal Que quando o Joró Vai lá E desativa As coisas da nave Para a atmosfera Ficar igual ao terrestre Ele fica super-poderoso De novo Mas só ele Os outros não ficam não E não tem sol Do mesmo jeito Então tipo Não tinha A gente sabe que o super-homem Recupera os poderes dele Com o sol Não tinha sol E ele recupera os poderes E foi a porra de todo mundo Bom É Aí uma coisa Que eu tenho que falar Que eu achei legal Foram as batalhas Em alguns momentos A batalha de Mauviu Foi legal A batalha final Dos odds Foi legal também Só agora O que você me fala Uma coisa Quantas pessoas O super-homem já matou Na história Praticamente nenhuma E quando ele matou O Coringa indiança Ele ficou pirado O super-homem não mata Galera E na verdade Ele toma muito cuidado Para não matar ninguém Quando vai ter uma batalha Contra o apocalipse Ele manda um sinal Para evacuar a cidade Porque sabe que vai ser Uma destruição enorme E o super-homem estava cagando Moleque Isso é outro erro do filme Que não mostrou Quantas pessoas morreram Porque eles destruíram Esmoveu inteira Depois destruíram Metrópolis inteira Tipo derrubando Prédios e prédios E prédios Só caindo na porrada O super-homem em nenhum momento Se preocupou Em lutar Sem destruir nada Em vez de fugir Para um lugar vazio Porque os caras Viam atrás dele Estavam querendo pegar ele Ele podia fugir Para um lugar vazio Não Eles ficaram no meio da cidade Destruindo prédios Escolas Padarias Shopping Destruiu tudo Quantas pessoas o super-homem matou Como assim cara Isso não é filme do Transformers Não cara Isso é o super-man Super-man O salvador do mundo O herói mais leal O herói mais preocupado Com a humanidade Como assim ele matou A quantidade de gente Que ele matou Nessas batalhas Quanto Cara o super-homem Não mata nem os vilões Porque ele não quer perder Sua humanidade Porque ele não acha certo Porque ele não é Deus Digamos assim Não pode escolher Quem morre e quem vive E eles destruíram cidades Em nenhum momento Se fala no filme Quem morreu Quem não morreu Não morre ninguém Eles destruíram cidades inteiras Ele foi pego de surpresa Várias vezes Não tinha como evacuar Nem foi comentado isso no vídeo Com o filme Como assim cara Super-homem matando milhões Na luta Obviamente não Propositalmente Mas tá destruindo tudo Por que ele fugiu Pro meio lá do Do Antártida Que não tem ninguém E vão cair na porrada aqui Porque é assim que o super-homem Tio que fazia What the fuck Agora vamos pra uma das coisas Que eu considero Que seja a pior coisa do filme Kriptonianos idiotas Não sei se vocês sabem Mas o filme antigo A história era que Três O que tem o Zod O filme que tem o Zod Que por sinal muito bom O antigão Que é o Christopher Reeve Que é o super-homem Que é fantástico Só vem três Três Kriptonianos Não vem uma Uma geração de Kriptonianos Tinha o que? Cinquenta Cem Kriptonianos Naves gigantescas Tinha Kriptoniano Pá cacete lá Ou seja Cem, cinquenta Vinte, sei lá Tudo isso de super-homem Eles descem na Terra Ficam super-poderosos Todos Certo? E aí o filme quis fazer isso Pra dar uma de megalomania Com Ah não Somos gigantes Temos tudo Não sei o que Ok Mas me explica o negócio Os Kriptonianos É uma raça Mentalmente evoluída Assim Não tem nem comparação Qualquer Kriptoniano É um gênio Comparado com o terrestre Tá? Ponto Esse é o ponto Tá certo? Eles vêm pra Terra A única coisa Que pode impedir eles De dominar a Terra E transformar a Terra em Kripton É Superman Só o Superman Mais nada Pode dar conta dele E o Superman é um Eles são tipo Cinquenta Ou sei lá quantos Apareceram um monte Por que que eles Civilização Superior mentalmente Muito São muito inteligentes Por que que não desceu Essa cacetada de gente Aqui pra Terra E matou o super-homem Você acha que o super-homem Vai ter chance Ele foi surrado pela Faora Tá ligado? E um outro cara lá também O dois Imagina se desceu esse vídeo O super-homem não ia ter Mínima chance Eles iam destruir o super-homem Em nenhum momento Passou pela cabeça deles Fazer isso Em nenhum momento Eles pensaram assim Não Vamos botar a máquina Na Terra Que o super-homem pode destruir Que aí é melhor É uma jogada melhor Do que descer Todo mundo matar o cara Sério cara Quem for roteirista disso Não é possível E pior que o Zack Snyder E o Nolan Que fizeram esse filme Eu tô muito decepcionado Muito decepcionado Eu tô esperando muito Desse filme Muito mesmo Caraca E aí no final Eles colocam Uma máquina de um lado Uma máquina do outro Na máquina do mundo Que eles falaram Os kryptonianos Onde ia dando Uma rajada de energia Que meio que fazia Uma vibração Entre o lado do mundo E o outro Que ia reproduzir A atmosfera de Krypton E a raça humana ia morrer E eles iam tomar E fazer Krypton de novo Ah, um detalhe Ele tem um momento Do filme muito importante Que o Zod pergunta Para o cientista maluco lá Que também é super-homem É só descer na Terra É... Pergunta para o cientista maluco Se eles precisavam Do Clark vivo Para pegar o Codex E o Zod E o cara diz não Ou seja, eles podiam matar O super-homem que eles quisessem Tá Aí em vez de eles matarem Como eu falei anteriormente Todos contra ele E até mínima chance É... Eles botam essas máquinas De um lado e do outro E começam a jogar rajada de energia O que o super-homem faz? Vai lá e destrói a porra da máquina Só que aí a gente vê Coisas lamentáveis, né? Que... O super-homem Ele não precisa ser idiota Mas ele faz questão de ser Porque é ridículo Esse super-homem Então principalmente Ele chegou lá na máquina A máquina tinha um sistema de segurança Que tava comendo o rabo dele Tava difícil Ele não tava conseguindo lutar direito E pelo que falou no filme Aquela... Aquele lugar ali Enfraquecia um pouco ele Porque... Reproduzia a atmosfera de Krypton E... Nesse filme A atmosfera de Krypton Deixa ele fraco Aparentemente Não é... Não é o sol amarelo Que deixa ele forte É a atmosfera de Krypton Que deixa ele fraco E aí... Essa atmosfera Tá mandando um raio Sinistro na Terra E esse raio Tá batendo na Terra E o super-homem Vê que é tipo assim Imagina... É uma máquina Que tem três pés Gigantesco Tem três pés E do meio Do centro Sai um raio E os três pés Tão em volta Qual é a grava básica de equilíbrio? Se tu derrubar um pé Um pé Tá? O troço todo vai cair E acabou a brincadeirinha De transformar a Terra em Krypton Era só o super-homem Ter feito isso Só isso Não vai me dizer que ele não pensou nisso Mas não O filme quis botar Ele resolveu ir Pra onde o laser Tá atacando O tal do laser Que transforma A Terra Em Krypton E tal de Krypton Tal da atmosfera de Krypton Que deixa o super-homem fraco Ele fica lá embaixo E toma o pau do laser Ele não consegue fazer nada Aí de repente ele Ah, agora eu consigo E vai, levanta e quebra Como assim, brother? Como assim? Vocês tão vendo Quantidade de erros Que esse filme tem? Tem noção? Pô, o final é totalmente previsível Eles vão É... Óbvio que o super-homem Não ia dar conta De todos aqueles kryptonianos E por isso que eles não foram lá Dar contra ele E... A Lois Lane faz uma maluquice lá Com... E a zona fantasma Carrega todo mundo embora Tipo, começou o filme É o óbvio que a gente imaginar A zona fantasma Vai levar eles embora É um jeito de derrotar todos uma vez Agora, eu queria que vocês me explicassem Por que que Enquanto eu tava vendo que tava a zona fantasma Se todos eles são super-poderosos Por que que não saiu todo mundo Quebrando tudo e saindo daquela merda? Mostrou, tipo É mole derrotar o super-homem É mais ou menos isso que mostrou esse filme Porque foram derrotados com tanta facilidade E aí no final Né? Tem a luta dele com o Zod E aí vai pra mais um ponto ótimo do filme Bom, a luta com o Zod é estilo Dragon Ball E graficamente falando ficou muito legal Mas novamente Eles explodem Metrópolis Eles vão destruindo tudo Quebrando tudo Tudo E lembrando O Zod Muito mais evoluído do que o Kal-El O Clark Muito mais inteligente Muito mais forte Muito mais... Ele é o general General Militar treinado pelos clitonianos Ou seja A superioridade dele é absurda A luta dura uns 10 minutos O super-homem enfia a porrada nele Dá um mata-leão E quebra o pescoço do Zod Ele ganha do Zod Com um mata-leão Um mata-leão Pegou assim, ó Um mata-leão Quebrou o pescoço do Zod Cara Então é isso Então alguém com super-force consegue quebrar o pescoço do super-homem E mata ele É isso É isso que tá querendo dizer Cara Eu acho bom eles inventarem um filme novo do Superman Isso aí não vai dar não Vamos agora pro último ponto Que é a atuação lamentável Eu achei a atuação dos personagens lamentável Eu achei o Zod fraco Eu gostei da Faora Eu achei o Superman Apesar da caracterização tá bem feita Eu achei muito ruim o ator Mas é aquele negócio O filme não tem profundidade mental, emocional nenhuma Então eu nem sei se o cara é bom ou não O super-homem ficou com a cara Cara, se o super-homem falou 20 frases no filme É muito, cara Mal falou o super-homem durante o filme A Luz Lane eu gosto da tristeza que fez o Luz Lane Mas também foi extremamente canastrona Fraco também Morpheus que fez o Perry White Muito fraco também Eu gosto desse ator A Diane Lane como a Marta foi razoável O Jorel, o Russell Crowe foi bom Mas cara, fora isso Foi muito fraco O filme inteiro muito fraco Eu lamento pelos fãs do super-homem Eu lamento pelos fãs de heróis Eu lamento por mim Por ter me decepcionado tanto com o filme Eu esperava demais desse filme Eu achava que era a volta do super-homem A ter um filme bom de cinema Não dá pra comparar com nenhum dos outros filmes bons de herói Não vai comparar um filme do super-homem com um filme ruim de herói Com o Lanterna Verde Não dá pra comparar isso Mas... Mas... É... O super-homem tinha que ser um filme superior, cara Sabe? Agora a Marvel tá destruindo, cara É Vingadores É o Homem de Ferro O X-Men Todos esses filmes estão melhores do que todos os DC Tirando o Batman Só o Batman tá lá em cima Então, galera Lamentava esse filme Eu recomendo todo mundo a ver Pra ver o que é Pra entender isso que eu tô falando Por favor Eu vou finalizar por aqui Sem ódio nos comentários Eu vou bloquear todo mundo, tá? Eu não fiz esse vídeo pra me estressar Só pra dar a minha opinião Como eu estou decepcionado Como um fã de heróis Com o que fizeram com esse filme Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Tenham gostado Muito obrigado, galera Se você gostou, deixe seu joinha Comente aí embaixo Que eu vou conversar com vocês Mas com educação Senão eu vou dar bloco em todo mundo Tá bom? Por favor Com educação Eu só peço isso Educação é o mínimo Pode discordar de mim Não tem problema Mas com educação Tá bom? Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!